Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Que entende de Fórmula 1 ao contrário de mim. E para falarmos do glorioso GP da Áustria, né? Temos ela aqui, garota da Fórmula 1, cara! A Rafa, tudo bom, Rafa? Muito prazer em ter você aqui engrandecendo esse podcast, salvando mais uma edição, porque só os convidados salvam aqui. Ai, que isso! Muito obrigada, Marcos, pelo convite. É ótimo estar aqui e falar do GP da Áustria. Que bom que você me chamou no GP da Áustria, não vai ter problema, porque lá no GP da Estíria eu já estava chamando de GP da Áustria. Mas agora é oficialmente GP da Áustria. É, no mesmo lugar, entregaram o mesmo troféu. Confunde mesmo, confunde. Mas eu quero, antes de mais nada, que você diga o que só você viu no GP da Áustria que aconteceu neste domingo, né? O que só eu vi? Algo de... Deixa eu pensar. Bem, eu poderia dizer que eu não vi o Max Verstappen, né? Ele literalmente já está em Silverstone. Não vi ele acontecer. Eu só descobri que ele estava na corrida quando deu a bandeirada. Rapaz, ele realmente sumiu, né? Foi aquela vitória ponta a ponta, melhor volta. Pôr em position. O cara foi... Usou o fator casa, podemos dizer, né? Correndo em casa, deu tudo certo pra ele. Sim, a torcida em peso, né? Eu acho, até em questão de telespectador, eu fico até nervosa com isso, com essa questão de estar muito pra frente, porque a gente realmente nunca tem uma imagem, assim, raramente a imagem bate nele, sendo que está acontecendo um monte de coisa lá atrás. E quando está nesse suspense de, meu Deus, onde que ele está? Tipo, em que momento que está acontecendo? Eu volto muito a 2018, quando o Sebastian Vettel estava, assim, bem de boa no GP, e do nada a cena mostra ele indo pra Brita e batendo no GP da Alemanha. Eu nunca vou esquecer aquilo, porque todo mundo estava falando, ah, tá lá, ele está super bem. Daí do nada cortou a cena e ele batendo o carro. Isso me deixa apreensiva, vou te falar. Tipo, perdeu o piloto de vista. É verdade, você agora evocou uma ferida antiga dos fãs do Vettel nesse momento. Espero que eles não comecem a chorar ouvindo esse podcast nesse momento. Desculpa, gente! Eu adoro o Vettel, eu adoro ele. Mas realmente, né, cara? Mas dá umas sumidas, assim. Mas aproveitando para falar da vitória do Vestab, eu queria saber de você. O campeonato, cara. Já podemos entregar a taça para o Max? Acabou? Ainda tem jogo? Ou como diria nosso querido Everaldo Marques, enquanto tem bambu, tem flecha? Ó, vou te falar que, na minha visão, eu sou uma pessoa que desiste muito fácil. Então, para mim, já é... O campeonato já é dele, da Red Bull. Eu acho, assim, que campeonato de consultores, realmente, eu acho que já é da Red Bull. Eu acredito que se tem alguém que possa virar isso, esse campeonato, é o Hamilton. O Hamilton já fez isso em dois anos. Só que eu gosto de sempre ressaltar. Foram dois anos bem diferentes. Eram anos que a Mercedes estava brigando até com um pouco de vantagem, até sobre a Ferrari. Então, era outra coisa. Agora, a gente vê realmente uma Red Bull que parece que não tem falhas com o Max, né? Eu não consigo imaginar esse carro quebrando, não consigo imaginar uma estratégia ruim, não consigo imaginar o pitch ruim, ou o Max errando. Então, realmente, está tudo a favor do Max. O próprio Hamilton e o Toto Wolff parecem estar positivos, assim, em relação à atualização que vai vir em Silverstone. Ainda estão falando sobre lutar. Só que eu realmente acho que o cenário atual tende muito a ser para o Max. Eu não consigo ver uma atualização da Mercedes que faça o suficiente para bater todas as atualizações que a Red Bull já fez. Então, eu acho assim... Claro, ainda tem corridas. Ainda muita coisa pode acontecer. A gente não sabe, né? Muita coisa pode acontecer realmente. A gente já teve campeonatos que foram decididos tipo, na última curva. O próprio Hamilton ganhou um campeonato assim. Então, tem que esperar. Mas eu acho que depois de Silverstone vai ser algo que a gente vai conseguir definir mais se a Mercedes não responder o campeonato do Max e da Red Bull. É. Você também agora evocou uma coisa triste para os fãs do Max. Ai, gente! Desculpa mais uma vez! Mais uma vez aí. Os fãs do Max vão dar aquela dor no coração. Ai, meu Deus! Se o cara for fã do Max e do Vettel ao mesmo tempo, então vai... Por favor! Não pare de escutar! Calma, gente! Não pare de escutar! Não, tudo bem. Não pare de escutar. Foi só uma lembrança. Só uma lembrança. É, passou. Passou. Mas o que a gente fala realmente é que a Red Bull está voando, né, cara? Eles vieram com tudo aí. Até na questão da estratégia, como você falou, né? Que antes eles tomavam um undercut, né? Agora eles estão dando um undercut na Mercedes. Então, mudou totalmente de figura o negócio ali. E, vocês... Você acha que a Red Bull tem cacifo para continuar evoluindo o carro? Porque para ser campeão vai ter que continuar evoluindo, né? E correr o risco de prejudicar em 2022, que muda tudo. o regulamento? Então, eu não sei como que estão divididas as coisas. Eu lembro que dentro da Mercedes até comentaram isso, né? O engenheiro James Allison comentou que a fábrica está dividida. Ainda tem gente focando no carro desse ano, mas a grande maioria já está focando no carro do ano que vem. Mas eu acho que aí surgiu uma possibilidade para a Red Bull, que eles não querem perder depois de tantos anos que eles estão tentando se reerguer, né? E ano que vem vai ser um ano... Eu acho que vai ser... meio que devagar para todo mundo. Vai estar todo mundo meio que no mesmo passe, ninguém vai estar monstruosamente na frente. Então, eu acho assim, que eles ainda têm a possibilidade, sim, de manter atualizações no carro esse ano, a Red Bull. O regulamento está a favor deles, até. A questão do reiki e tudo mais. Mas ainda dá para eles ficarem pensando e trabalhando para o carro do ano que vem. Eu acho que isso não vai prejudicar eles e eu acho que é bem capaz deles continuarem atualizando esse carro. E daí vem a questão, né? Se a gente tiver uma atualização da Mercedes muito boa, daí que a gente vai ver como que a Red Bull vai fazer. Porque se não tiver nada, vai chegar um momento que eu acho, de fato, que a Red Bull vai ficar confortável o suficiente para não atualizar mais o carro, sabe? Para falar, não, com esse carro que a gente está aqui, a Mercedes não vai conseguir virar o jogo e a gente vai manter. Porque vale lembrar para quem está escutando que o mais importante para uma equipe é o Mundial de Construtores, não é o de piloto. O que faz a diferença financeiramente e para evoluir o carro é ganhar de construtores. Então, também, não sei se a equipe não tomaria uma decisão de, talvez, não ganhar o de pilotos, mas realmente conseguir focar, trabalhar na sua dupla e ganhar de construtores. É verdade. O importante é o construtores que entra a grana, né? Bate lá para poder pagar os boletos da equipe. E, como a gente falou de atualização, tem o lance da Mercedes, né, cara? Que, como você falou, em 2020 até a Mercedes fez isso, né? Nem precisou atualizar mais o carro, porque o carro de 2020 era bem superior até. E em 2021, ele veio um carro bem abaixo, né? Do geral. Até no outro podcast, o Guido, o Guido Scurri Leneuve, ele falou que ele via que quem estava atirando no início era o Hamilton, não era o carro, né? Que não era o que o carro era tão bom. Era o Hamilton que estava tirando ali do carro e que ele não foi tão bom quanto o carro do ano passado, né? É, então. Eu até, nossa, eu estava pensando isso hoje, assim. Vendo as últimas cinco corridas, eu comecei a pensar, nossa, realmente, aquelas vitórias do Hamilton no início do ano foram muito do que ele tirou, assim, do carro. porque a gente está sabendo desde a pré-temporada, né? Todo mundo falou, ah, estão escondendo o jogo e tal. Eu não achei que estava escondendo o jogo, mas eu também não achei que estava tão ruim, assim, o negócio, né? Mas, daí, quando começou o ano, eu falei, não, até que está equilibrado, vamos ver, tanto que todo mundo falou, vamos ter muita briga Max Verstappen e Hamilton. Mas, nas últimas cinco corridas, de fato, tipo, não tem briga dos dois, porque, nossa, não sei como, não sei se é só uma questão de regulamento que prejudicou a Mercedes, não sei se foi uma questão de erraram a mão, mas é difícil imaginar, depois de tantos anos trabalhando tão bem em conjunto, eles errarem a mão desse jeito, óbvio, a Mercedes não está capengando, né? Não virou o Williams, nem nada. Mas, realmente, é algo que a gente esperava, pela pouca mudança de regulamento, que esse ano ia ser a vitória da Mercedes de novo, né? Mas, essa pequena mudança deu uma desvantagem para eles, e como você citou, ano passado, eles estavam tão à frente que eles não estavam mais atualizando aquele carro. Então, é aí o cenário que talvez a Red Bull possa ter esse ano, a gente não sabe. Eu realmente acho que a gente tem que esperar Silverstone acontecer para ter certeza disso, assim, total. Mas, eu concordo com essa citação dele de, pô, quem tirou na frente foi, de fato, o Hamilton, vamos ver o que mais ele pode fazer daqui para frente, né? É, vai ter que tirar uns coelhos da cartola aí, se a atualização de Silverstone não vier legal, né, Lewis Hamilton? Mas, eu queria falar a você que eu acho que o grande problema da Mercedes foi não ter mantido a pintura Pantera Negra, que tem um prateado ali atrás, deu azar, zicou a pintura, zicou total, e deu esse problema, botaram uns vermelhos ali meio estranhos, ficou nada a ver, então, eu acho que é isso, vou mandar um e-mail para o Toto Wolf falando que, se botar tudo preto de novo, vai ficar show. Eu tenho certeza, todas as vezes que eles mudaram pintura aí para celebrar, deu alguma coisa errada, agora eles colocam uma pintura para celebrar o ano todo, gente, está dando o ano todo errado, é isso mesmo. É, exatamente, tem que, o time que está ganhando não se mexe, quando botou a pintura negra, a Mercedes a Mercedes sobrou que é uma beleza, então, pô, mudou, deu esse problema todo, infelizmente, está na disputa. Vamos lá, Max Verstappen ganhou facilmente, vamos passar aqui para o Top 10, temos na segunda colocação aqui, agora um novo dilema da Mercedes, já que um dilema foi resolvido, Lewis Hamilton até 2023, não temos novela esse ano, está garantido. Nossa, a última foi, pode, gente, aí, vou falar para ela. Não, pode falar para ela, ok. Mas foi difícil, gente, meu Deus do céu, o jeito estava quase começando o campeonato e o cara sem contrato ainda. É, você chegou a pensar assim, pô, será que ele vai se aposentar? Eu cheguei a pensar tudo, eu cheguei a pensar que ele ia começar o campeonato sem contrato. Caramba, teve, acho que foi o Senna, né, que na época ele corria com corrida, né, contrato com corrida, vai que ele podia fazer isso. vai que ele copia. É, mas aí ele assinou, mas o dilema agora é o Bottas, imagina, cara, ou fica o Bottas ou vem o George Russell aí que está fazendo que nem o Alonso, tirando leite de pedra da Williams, quase pontuou por um tiquinho, porque o carro era ruim mesmo, não tinha mais leite na pedra que ele estava ordenhando, o George Russell, e não conseguiu. Mas, se você fosse, senhor Toto Wolff, quem você manteria o Bottas? Traria o Russell agora? O que você faria? Nossa, gente, é difícil, mas eu vou ser bem sensada com vocês. O Russell está aí nessa nova geração, com o Verstappen, o Leclerc, o Norris, e daí a gente vê esses três que eu citei, aí já em carros que entregam bastante, ganhando muita experiência, enquanto o Russell está lá preso na Williams há três anos, não que você estar em uma equipe de Fórmula 1 não te ensine alguma coisa. Claro que ensina, e as dificuldades que ele está enfrentando com o carro, com certeza estão acrescentando muito na vida dele. Só que ele ainda não teve a mesma oportunidade que os caras do futuro que vão concorrer com ele estão tendo. Então vamos dizer que ele chega em uma Mercedes agora, nossa, não sei se ele vai se adaptar. A gente viu em Sakhir que, nossa, ele arrasou, mas a gente não sabe em um campeonato completo como vai ser a adaptação dele, se ele não vai ter dificuldades. Enquanto isso, os rivais direto dele, da geração dele, já estão em outra coisa. a gente tem o Verstappen literalmente aí na liderança do campeonato, né? Então eu acho que é muito importante, muito importante a Mercedes fazer o Russell agora. Não falando, eu acho que esse discurso de que o Bottas é um piloto ruim, eu não acredito nisso, porque o Bottas entregava muito bem carros na própria Williams, sabe? Então ele não é um piloto espetacular, mas eu acho que ele foi perdendo até confiança durante esses anos que ele está aí, ele realmente entrou lá e tem um papel e nunca conseguiu sair desse papel de segundo piloto, nunca conseguiu se impor em nada, talvez até porque não tem o talento que o Hamilton tem para se impor dessa maneira, mas eu acho que ele acabou perdendo aí a luz dele aí. Daí fica a imagem de ser um piloto ruim, mas realmente, você olha para o Bottas hoje e você fala, cara, quando ele conseguiu chegar lá, passou à frente do Hamilton, eu pensei, vamos lá, cara, vamos tentar caçar o Verstappen. Cara, o Verstappen sobrou cada vez mais, então a gente não vê realmente, a gente não tem uma confiança no Bottas e eu acho que a Mercedes está começando a ver esse lado de tipo, pô, não tem como contar para o Bottas segurar o Max ou o Bottas ultrapassar alguém, parece que o Bottas fica estagnado em um lugar. Então, se eu fosse a Mercedes, é claro que aquilo que você, não quer ter um, um, um ambiente como foi Hamilton e Rosberg, mas vamos lá, o Hamilton está aí, assinou dois anos, eu realmente acho que ele vai parar, porque ele mesmo disse, ah, eu não quero ficar até os 40 aqui, mas em 2023 ele já vai estar com 38 anos. Então, acredito que seja o último ano dele, a Mercedes precisa de alguém para ocupar essa vaga, tipo, pós-Hamilton, eles precisam de uma estrela lá, então, eu acho que puxar o Russell agora seria muito bom. Para a equipe, seria muito bom para o Russell, seria muito bom para o futuro, sabe? Da categoria em si. Então, se eu fosse a Mercedes, eu realmente puxaria o Russell e Botas, obrigado por tudo, boa sorte para você aí, sei lá para onde você vai, mas acabou aqui. Fala assim, valeu, Botas, obrigado, tchau, passar bem. Cara, mas eu acho, posso ser sensacional com você? E o lado humano, tá, tudo bem, é negócio, a gente sabe que Fórmula 1 coloca tesouro no olho de todo mundo, mas eu, como pessoa muito sentimental, eu fico com muita dó do Botas, tipo, se eu fosse a Mercedes falar, aí cara, muito obrigado, você não conseguiu ganhar nenhum título com a gente, muito obrigado, mas pode ir embora. Coitado do Botas, mas o Botas é aquele, é aquele chicote psicológico, né, que o cara vai levando, que de repente ele faz uma volta incrível, e de repente vem o Hamilton depois, porque tem uma volta mais incrível ainda, e toma pole position dele, ou, tá, por exemplo, o Botas na frente, porra, o Hamilton atrás pressionando, o Botas comete um erro, é, é aquela chicotada psicológica, que ele vai recebendo com o tempo, né, e não aguenta, né, é tipo, é o Rubinho, é o Rubinho Schumacher, né, total, e quando ele tá bem, às vezes, vamos, vamos lembrar, aquele GP da Rússia, que pra mim, nossa, é imperdoável aquilo lá, ele tá bem, tá fazendo a corrida dele, e dele tem que deixar o Hamilton passar, isso também, cara, pesa bastante, porque ele tava bem, não era tipo, como se, sei lá, o Hamilton precisasse também daquela vitória, porque ele já tava bem confortável no campeonato, né, pra mim, aquilo foi algo que também pegou bem pesado, assim, com o Botas. É, ele foi um vacilo mesmo, ele tava muito bem naquela corrida, realmente não fez falta, né, no campeonato ali, mas, às vezes, acontece, né, o primeiro piloto quer vencer a todo custo, né, cai, corta, já vi outras vezes isso acontecer na Fórmula 1, infelizmente. Sim. Mas é isso aí, eu também acho que o Russell pode ser a chance dele, o risco, como você falou, é rolar um, o Hamilton Rosberg participou hoje, mas eu acho que no primeiro ano, se ele vier agora, acho que pelo menos não rola, né, eu acho que não. No 2023 pode ser que role alguma coisa, assim, até como se fosse uma passagem de bastão simbólica, né, mas eu acho que no primeiro ano, ele vai ficar de boa, vai falar, vai ser amigo do Hamilton, vai falar, não, pode passar, mas aí no último ano, o bicho vai pegar. É, e, como a gente já falou do Russell aqui, que você até se assustou, né, outro grande destaque da nova geração, é o Lando Norris, né, Lando Norris, mais um pódio aí, o cara tá voando com a McLaren, e se você acha também que ele pode ser um futuro campeão, levar a McLaren aos tempos de glória que eles tiveram? Nossa, olha, eu comecei a acompanhar essa categoria sendo fã da McLaren lá em 2007, é, pois é, aquele ano fadítico da McLaren, com o ron deles e toda aquela preta de espionista, jornalagem na Ferrari. Ah, é, mas eu era fã dos caras, vou fazer o quê? Então, assim, o que eu mais quero é ver realmente a McLaren, pô, voltar aí a crescer. A gente vê, o Lando faz, conquista esses números e tal, e daí a Fórmula 1 acaba trazendo estatísticas, falando, pô, a última vez que a McLaren largou na primeira fila foi no Brasil em 2012. Tipo, meu Deus, gente, faz muito tempo, o Vettel era o cara do momento naquela época, o Vettel. Então, tipo, pô, precisamos de alguém assim, e eu acho real que o Norris é alguém que, que tá aí, ele tem total perfil de campeão, é óbvio, é aquilo, tá início de carreira, tem muita coisa pra acontecer, mas em questões de talento, nossa, o que ele fez ali segurando o Hamilton, porque, é, deu pra ver que ele saía do, do traçado comum ali, pra não deixar o Hamilton atacar, tanto que o próprio Hamilton, pô, passou ele e falou, nossa, esse menino corre bem, né, tipo, receber um elogio assim, eu acho que também dá ganas pro piloto, né, e o Norris não é só pode não, né, ele tá vindo em uma, um constante, bons resultados desde o início do ano, ele tá pontuando em todas as corridas, sempre ficando ali no, eu acredito que ele, todas as corridas ele terminou no top 5, se eu não tô enganado, mas o top 10 ele terminou de fato, então, na verdade é o piloto, se não me engano, com o melhor rendimento até agora, porque, é, o Max teve aquele problema com o pneu dele, em Baku, então ele ficou fora, né, então, ele não, não terminou todas as corridas na pontuação, quem terminou o único piloto que eu lembro, que terminou foi o Norris, e, pô, espetacular, espetacular, daí você vê ele lá na frente, claro, o Daniel Ricciardo teve uma boa corrida esse final de semana, por fim, mas você vê ele, tipo, se classificando, na segunda colocação, e o Daniel Ricciardo lá atrás, é claro, de vez que fica, meu Deus, não é possível que tenha uma discrepância tão grande entre pilotos, né, tem alguma coisa, realmente, aquela questão da adaptação que a gente falou, mas o Norris já mostra que ali é o lugar dele, tanto que teve gente que falou, nossa, se não der certo pro Russo, eu puxo o Norris pra Mercedes, eu acho que não, eu acho que ele criou uma casa ali, o ambiente da McLaren tá muito legal pra ele, ele tem confiança nele, ele tem confiança na equipe, e isso é muito importante pra ganhar um campeonato, eu acho isso essencial, você trabalhar bem com a sua equipe, né, e é o que ele tá fazendo, ele já tá mostrando resultado, e um carro que, nesse momento, tá, é, é, o terceiro melhor do grid de construtores, né, brigando com a Ferrari, que agora a Ferrari deu uma, deu uma freada até, mas, ele já tá mostrando muito resultado, então, vamos ver como vai acontecer ano que vem, em questão de, se força vai mudar, se vai ficar equilibrado ou não, mas, eu acho que você tendo os carros equilibrados, você tem a chance de ver o London Norris brilhar muito, assim, então, pra mim, ele é, com certeza, de fato, um futuro campeão. É, eu também acho, realmente, ele tá muito acima, e, realmente, ele tá, ele foi o único piloto que pontuou em todas as corridas, então, regular, tá indo bem, eu acho que ele só sai da McLaren, se um dia a McLaren, dá uma cagada num carro aí, voltar a descer, e ele, sentir aquela necessidade, de ter um carro campeão, né, mas, eu acredito, tirando isso, acho que ele vai ficar bastante tempo mesmo, e, quem sabe, né, voltar o time de glória da McLaren aí, que, realmente, falhou, depois que o Hamilton saiu, né, Hamilton e Button, a dupla ali, o Button ainda ficou mais um tempo, mas, depois que o Hamilton saiu, começou a descer a ladeira ali, a McLaren, que, conseguiu, conseguiu voltar a subir agora, o Zach Brown ali, conseguiu dar um jeitinho, é, e o Ricardo, né, você falou do Ricardo, já, já até, adiantou um pouco minha pergunta, né, coitado, eu já, eu já não tenho mais pano pra passar pra ele, porque, eu gosto muito do, do Ricardo, então, ficou, pelo menos, nessa corrida, ele foi bem, no treino, então, já tava triste, já, por, o Norris em segundo, quase pega a pole, o Daniel Ricardo lá atrás, e o Ricardo chegou a falar que não consegue tirar uma, não tá conseguindo tirar uma volta como o Norris tira, né, aí, quebrou meu coração totalmente, falei, ferrou, mano, agora, agora, a galera vai descer o malho nele, é, isso é triste, isso é triste, mas ele, é, mas ele se recuperou, você acha que ainda, veremos o Ricardo de, até da Renault, né, ano passado, ele tava muito bem, tirou vários pódios com a Renault, a gente vai conseguir ver o Daniel Ricardo ainda esse ano, aquele Ricardo dos velhos tempos, digamos assim, Ó, eu não sei se esse ano consegue, mas uma coisa que, é, claro, não depende só dele, depende da decisão de equipe também, é que, eu acho que isso, essa transição de equipe pra equipe, tá acabando com a carreira do Ricardo, sabe, porque a gente realmente viu, daí ano passado, ele muito bem com a Renault, a Renault conseguiu entregar um carro ok, e ele já tava um tempo lá, já tava, tipo, já tinha se adaptado, mas a gente viu um Daniel Ricardo que a gente gostava de ver, né, faltou uma vitória, claro, meio difícil ganhar com o poder que a Mercedes tava ano passado, o único que conseguiu foi o, a E, teve o Gasly, e o Checo, meu Deus, ano passado foi bom, é, foi uma vitória muito louca, né, cara, ano passado, mas foi realmente, uma vitória muito louca, é, mas foi realmente porque as Mercedes não estavam, tinha acontecido algo muito extraordinário com elas, né, então, é, tirando isso, tipo, o Ricardo entregou muito, só que daí, quando por fim ele, se encontrou, ele mudou de equipe, então, isso que me preocupa um pouco do Ricardo, é, ele tem aí dois anos com a McLaren, né, eu acho que ele assinou, até ano que vem, é, tipo, possivelmente esse ano, eu acho real que a gente não vai ver o Daniel Ricardo, é, dando um resultado que o Lando Norris dá, não acredito que a gente vai ver, mas talvez ano que vem a gente comece, o problema é esse ano que vem, simplesmente ele mudar de equipe de novo, isso, pô, quem, quem acompanha o Daniel Ricardo desde o início, sabe que ele sempre teve um perfil pra ganhar pelo menos um campeonato, eu acho que todo mundo sabe que ele é talentoso, ele tem suas características especiais em relação ao que ele faz em pista e tudo mais, mas realmente, talvez as decisões que ele tomou de carreira, é, atrapalhou um pouquinho ele, entendo ele, ele ter saído da Red Bull, entendo o motivo, mas eu acho que não foram boas escolhas, foi quase, é, os caminhos que o Alonso tomou, só que o Alonso ainda conseguiu dois campeonatos antes de começar a, a tomar rumos ruins, assim, é, é muito triste, porque eu acho ele um piloto excelente, eu defendo muito ele, agora eu tô em silêncio, agora eu não falo nada, mas é, porque eu também não quero, sabe, massacrar, mas realmente, falta, falta alguma coisa, falta alguma coisa, e pra quem quer tanto ganhar o terceiro lugar ali, dos construtores, como a gente, né, citou ali, é muito importante pra equipe, essa colocação, é, eles precisam ter os dois pilotos pontuando, conseguiram isso no domingo, mas é algo que não, não estavam conseguindo, e a Ferrari estava conseguindo isso, então era, tipo, uma briga meio acerrada, agora parece que a Ferrari deu a creada, como eu disse, mas eles precisam do Daniel Ricard, talvez essa pressão também de precisar dele, esteja afetando ele, mas eu acho que, assim, sinceramente, esse ano a gente não vai ver o Daniel Ricard em um podre, por exemplo. Triste, triste, eu vou comprar mais panos, pra passar esse ano aqui, pelo visto, mas como você falou, acho que o Ricard, quando saiu da Red Bull, ele ficou com a necessidade grande de dar aquele tiro certeiro pra poder disputar o campeonato, né, tentou a Renault, não conseguiu, tentou a McLaren e não se adaptou, né, não sei se ainda dá tempo pra isso, mas realmente, ele estava naquele desespero pra ter aquele carro vencedor, né, ele sabe que a carreira dele tem, tem uma curta, né, digamos assim, né, e precisa, né, mas você comparou bem com o Alonso, realmente, o Alonso, depois da Renault, também só fez escolha ruim, né, dedo podre pra escolher equipe. É, total, e gente, pelo amor de Deus, o Fernando Alonso é um piloto que era pra ter mais de dois títulos, assim, eu acho isso, total, porque o cara é um dos maiores talentos que passou na Fórmula 1, assim, eu, quando comecei a assistir, eu era fã da McLaren, mas não gostava do Alonso, mas, cara, não tem como discutir, o cara é um monstro, então, realmente, as escolhas dele interferiram nisso, interferiram em ele ganhar mais um título, e talvez isso custe qualquer título pro Daniel Ricardo. É, é verdade, Alonso é Alonso, pilota mais que o carro, sim, todo mundo sabe, e o Daniel Ricardo também, um dia vai ser Ricardo, Ricardo, mas, tá difícil, tá difícil pra ele, mas eu gosto muito dele, eu gosto principalmente por causa da, acho que as decisões de ultrapassagem dele são muito boas, acho que é um dos melhores, quando tá ali na alça de mira, o piloto ali, pra ele passar, ele passa mesmo, e é o que a gente gosta de ver, tomara que ele consiga voltar a ter esse, essa confiança, o carro tudo certinho, então, porra, vamos torcer pra isso. Vamos. E, vamos falar que depois temos grande, Chico Pérez, Chico Pires, o nosso Tom Cruise mexicano. Meu Deus, ele tava bravo, ele tava bravo, esse domingo. É, ele pilotou, ele me lembrou muito, Velozes e Furiosos, porque tomou fechada, deu fechada, o Charles Leclerc ficou tão feliz com ele, que chamou ele de Cusão, né, falou, Cusão, falei, caraca, o Charles Leclerc, o cara de Mônaco, um lugar chique, de glamour, falando umas palavras de baixo calão, assim, foi realmente, é, terrível, cara, o que você achou da corrida aí, do, Velozes e Furiosos, do Sérgio Pérez? Então, o Pérez, quando ele se classificou na frente da Mercedes, eu falei, pronto, vai ser dobradinha da Red Bull, porque o Pérez, ele não é alguém que consegue se classificar tão bem, ele não é piloto de treino, ele é piloto de corrida, então, se ele, se classificando atrás, já tava conseguindo fazer os undercuts com a Red Bull, já tava conseguindo fazer as ultrapassagens que precisava pra estar lá na frente, imagina ele começando na frente, então eu achei, não, vai ser fácil, vai passar o Lono Norris e é isso aí, daí o problema começou já com o Lono Norris, né, e foi caindo, e beleza, quando ele caiu de posição, eu falei, cara, vai recuperar, porque é aquilo que eu falei, Sérgio Pérez é um piloto de corrida, é, total ali, gosta de ultrapassar e tudo mais, vai dar boa, mas não deu, nossa, eu realmente fiquei assustada, daí a galera começou a trazer o passado obscuro do Tcheco aí, mostrando a vez lá que o, o Ocon falou, é, a corrida foi muito boa, só que o Tcheco quase me matou, basicamente, né, todo mundo começou a trazer o passado dele, é, o passado do Tcheco Pérez, tem aquela do Massa também, que ele tava lá da lado, ele deu um toquinho, quase matou o Massa, ele se matou também junto, porque foi tensa aquela ali também, mas eu acho que deveu um pouquinho nesse sentido, entendeu, tipo, essas brigas acabaram custando um pouquinho caro pra ele, porque na condição que tava o carro do Hamilton, era possivelmente pra ele ter terminado na frente do Hamilton, mesmo depois de toda a confusão lá, colando, mas realmente, assim, rosca, rosca com o Leclerc, e daí as punições que tiveram, né, porque teve zilhões de punições, e daí aquilo, colocou a FIA em uma posição que tinha que punir todo mundo, porque aí se começou a punir um, todos os outros tiveram, tinha que punir de novo, né, então ele foi, punido, 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 então assim, ele ainda terminou em uma posição muito boa, depois de tudo que aconteceu, então a gente tem que dar os créditos pra ele, mas realmente, tipo, ele tava muito louco, ele tava muito louco, é, então não foi um resultado tão positivo assim pra Red Bull, era pra ter sido bem melhor. É, pelo menos ele minimizou os danos ali, né, e deixou, e deixou o Dominique Toretto orgulhoso da pilotagem, de hoje que, mandou muito bem, talvez ele apareça até no próximo Velozes e Furiosos, depois dessa atuação, porque, foi bem, foi bem o menino, e quem surpreendeu também, continuou surpreso ainda com a equipe Ferrari, cara, mais uma vez, uma estratégia certa, cara, os carros não saem, viu lá de trás, terminou ali, pô, tô surpreso, cara, você fica surpreso com a Ferrari, acertando tanta estratégia assim, será que é, o mundo não é mais ou menos? O mundo tá todo errado, gente, o Hamilton tá perdendo, eu não lembro mais de perder o cara ganhar, tá tudo ao contrário o negócio, a Ferrari acertando, olha isso, mas, realmente, tipo, a Ferrari tava bem quietinha, bem quietinha, e eles fizeram a corrida deles, e, bem, o Binotto disse até que não ia mais, eles não iam mais investir nesse carro, que realmente tava focando o carro, todo ano que vem, eu até pensei, cara, agora, a McLaren vai abrir, realmente, e a Ferrari, fique com a quarta posição, coisa assim, mas, nossa, daí, eles vendem, tipo, corridas mais ou menos, e, do nada, eles surpreendem, colocam os dois pilotos lá, na pontuação, e daí, ao contrário, por exemplo, da McLaren, a gente tem um Carlos Sainz, que se adaptou muito bem ao carro, pô, o Sainz terminou na frente do Leclerc, e, não querendo ofender quem afou do Sainz, mas, eu acho o Leclerc um piloto mais talentoso que o Sainz, assim, como dizer, em talento natural, mas o Leclerc tem os problemas dele também, de ser um pouquinho afobado em algumas coisas, e como ele mesmo diz ser estúpido em muitas outras, então, é bem legal, porque a Ferrari realmente tá contando com dois pilotos agora, então, assim, se eles arrumam, ajeitam esse carro, eu já tô criando expectativas enormes, por ano que vem, de como vai tá embolado esse grid, eu realmente acho que vai tá embolado, e o caso da Ferrari, eles estão muito bem, obrigada com os dois pilotos, então, é legal ver, que eles estão acertando o carro, eles estão acertando a estratégia, e eles estão com uma dupla boa, e foi muito bom ver ambos os pilotos, né, apesar de todo ir rosque, porque talvez pudesse ser outro cenário para o Leclerc, porque também teve a questão, ele foi prejudicado duas vezes para o Tcheco, né, podia ser outro cenário para ele, ainda foi bem positivo, assim, em coletar pontos, a McLaren tá abrindo mais para o campeonato, de fato, porque tá conseguindo responder mais em todas as corridas, do que a Ferrari, mas, eles apreciam muito bem acertar a estratégia, principalmente com o Sainz, e pontuaram, e é isso aí, estão na briga ainda, e isso dá aquele up, que a gente tá falando, sobre, se o DNF Cardio tá aí tão nervoso, querendo mostrar resultado, quando você tem dois pilotos mostrando resultado, isso, nossa, dá um up na equipe, dá uma animada nos próprios pilotos, né, então, acho que é uma briga que a gente tem que focar muito, ver como a dupla da McLaren e da Ferrari vão ficar, é, trazendo algum resultado para as suas respectivas equipes, assim, vai ser algo bem legal de assistir, foi muito legal ver a Ferrari realmente acertando aí, por fim, em estratégia. É, mas eu prefiro a Ferrari 2020, temporada 2020 foi mais legal para mim, para a Ferrari. Meu Deus, o que foi aquilo, meu Deus? Grande temporada da Ferrari, eu gostei muito daquela temporada, né, porque, você sabe, eu não sei, eu acho que eu nunca vou ter um ferrarista aqui como convidado, porque tantas vezes que eu falo isso, mas é verdade, o mundo feliz é a Ferrari se ferrando. É, então, eu estou sendo profissional aqui, falando, tá ótimo, parabéns para a Ferrari, mas eu não suporto a Ferrari. Eu nunca vou ter mais um abraço a todos os ferraristas que estão ouvindo, eu respeito, eu sempre falo isso todo podcast, eu vou deixar gravado, eu respeito muito a história da Ferrari, mas, eu não gosto da Ferrari. Esse discurso de história, eu com menos gosto da Ferrari. É, dentro da pista, porque fora, meu Deus, nunca vi a equipe mais mimada, pela história do automobilismo do que a Ferrari, qualquer coisinha era, não, não, que Ferrari, não sei o quê, meu Deus do céu. Ferrari é complicada, bicho. Ai, ai, deixa eu ver, caraca, minha coisa travou. Depois do, agora eu esqueci, depois das Ferraris, quem ficou mesmo no top 10, foi o Tevão Alonso, foi top 10. O Gasly e o Gasly. Isso, o Gasly, isso, então vamos falar de Gasly. Eba! Gaslindo, um monte de Gasly, para os íntimos também, mas o Gasly, porque ele é lindo. Cara, Gasly, eu fico triste, porque ele está arrebentando a Alfa Tauri, mas, cara, ele merecia um carro melhor, mas está tudo fechado, para onde que ele vai? Ele iria, no futuro próximo. Será que ele da Red Bull, no futuro próximo, botaria ele ali, depois do Sérgio Pérez sair? Olha, eu não quero, eu não quero que o Gasly volte para a Red Bull, sendo sincera, eu quero ele, um carro competitivo, quero mesmo, porque eu acho que, tudo que ele está entregando com a Alfa Tauri hoje, mostra que, pô, o Gasly, ele se encontrou, ele se ajeitou, e ele é um piloto talentoso, talvez as pessoas não vejam ele como um futuro campeão, ou coisa assim, mas eu acho que ele tem chances de brilhar mais, e de conseguir mais vitórias, e eu acho que ele é um piloto que merece. Só que o ambiente da Red Bull, a própria insistência do Gasly de querer voltar para a Red Bull e provar alguma coisa, não consigo ver como uma forma positiva, sabe? Principalmente se a gente manter o Max lá dentro. Porque é isso, vai ser o Max, o que faz todo sentido, não acho errado, tipo, se eles têm um cara tão talentoso quanto o Max lá dentro, é óbvio que eles vão focar em trabalhar bastante com o Max, e trabalhar bem com o segundo piloto, como eles estão fazendo com o Sérgio Pérez agora, por fim eles conseguiram. Mas eu não acho que seria interessante, não consigo ver um cenário positivo, o Gasly voltando para lá. Só que tem muita gente que fala a questão de montar uma equipe totalmente francesa com a Alpine, né? Alpine com o Estevão Alcon e com o Pierre Gasly. O que eu acho, assim, um cenário interessante. Mas realmente é triste ver ele entregando tanto em um carro que não entrega tanto. Mas ao mesmo tempo é legal ver que ele consegue se ajeitar, ele está conseguindo se adaptar, ele está conseguindo entregar o que ele queria, né? Mostrar que ele pode entregar. Ao contrário do que o Yuki está fazendo, o Tsunoda. A gente, eu não sei, eu criei muita expectativa sobre como essa Alpha Tauri ia estar esse ano, e sobre como o Tsunoda ia estar. Mas eu acho que o Tsunoda ainda é um piloto bem imaturo, então a Alpha Tauri está tendo que contar realmente com o Gasly. E o Gasly está sendo constante, quando ele pode... Quando ele não é tirado da corrida, como foi da última vez que o Leclerc tirou ele, ele consegue pontuar, né? É verdade. Grande Gasly, realmente, como você falou, pode até ser na equipe 100% francesa ali, né? Mas a Alpine ainda não parece ser aquela equipe que vai brigar lá para o topo, né? Não sei, né? Ano que vem a gente não sabe, né? Vai embaralhar todas as cartas de novo, né? Não sei, vai ter que ser uma aposta, né? Mas eu realmente não queria o Gasly ir continuando na Alpha Tauri por muito tempo, não. E o menino de Tsunoda, realmente, ele deu até uma melhoradinha, né? Não xingou tanto no rádio, não xingou a mãe do engenheiro dele, né? Porque, coitado do engenheiro dele, ganha salubridade, porque o menino é desbocado, que só, né, e é surpreendente porque ele é um japonês, né? Japonês todo quieto, educado, né? Falou tanto bonitinho, ele é todo cuti-cuti, quando chega na... Bota o capacete, né? Cala a boca! Ele é... Fiquei com medo do rádio, fiquei com medo do rádio dele. É, não. O Tsunoda, eu acho que ele é um piloto muito agressivo e que tem que ser, vamos dizer, tem que ser moldadinho ainda. Eu lembro muito do Max quando entrou também. Ele era muito assim, ele era alguém super agressivo, em pista, tinha muito, tem muito talento, né? Mas tinha seus momentos, assim, seus momentos. O Tsunoda ainda só se prejudica a si mesmo, né? O Max, ele ainda batia nos outros. Mas eu acho que, assim, o cenário positivo que a gente tá com o Max hoje, dá pra se imaginar que o Tsunoda a gente possa também ver ele, assim. Então, é um futuro promissor. É. Eu também não sei também que tem o lance da Ronda saindo, né? Às vezes eu não sei ainda se a Red Bull fez mais pelo talento dele ou se fez mais pra agradar a Ronda nesse último ano aí e depois, ano que vem, dar um chute no bumbum dele. Ai, que dó. É, porque, sabe como é? É o Multimarco, a paciência dele é quase zero, né? Ele não tem paciência pra nada. E a idosa, né? A idosa já não tem paciência pra nada normalmente. E ele, então, menos ainda. Menos ainda. É perigoso. E vamos falar aqui do Alonso, né? O Alonso a gente pode falar que é o novato do ano, né, cara? Surpreendendo ele com a sua juventude, né? Fez uma briga boa ali com o George Russell. George Russell, coitado, a gente já falou dele aí. Deu aquele azar. Pegou o Alonso ali, conseguiu um pontinho, né? Falando... A gente pode até juntar o combo da Alpine, né? Porque enquanto o Alonso tá bem, né? O Ocon, depois de renovar o contrato, meu Deus do céu, né? Morreu. Desapareceu. É. Ou tá cagado de urubu, ou ele já... Ou ele já tô garantido mesmo. Eu não vou mostrar mais nada. Não é. Vou correr mais não. Já tô garantido. O boleto tá pago até 24. Nossa, mas... Se eu fosse o Ocon e estivesse acontecendo tudo isso depois que eu atender o contrato, eu ia ficar tão nervosa. Eu ia ficar... Meu Deus do céu. Eu não tô entregando. Eles acabaram de ensinar um contrato comigo de novo, de múltiplos anos. E eu não tô conseguindo entregar. E o outro cara tá entregando. E o outro cara é o Alonso, tipo, por favor, né? O cara é o Alonso. O cara tá com um andador pra entrar no carro. Ele é um tanto velho que ele tá. E tá me dando um pau. Mas eu me surpreendi até então, que antes dele assinar o contrato, o Ocon tava muito bem. Obrigada. Tipo, tava batendo de frente com o Alonso, né? Eu também, vou ser bem séria, o Alonso, a gente sabe que entrou lá pra reestruturar a equipe, e a presença dele também em questão de visibilidade e tudo mais. Claro que o Alonso é um racer. O Alonso ama correr. O Alonso, né? É talentosíssimo, como a gente tá citando aqui. Então, obviamente, ele não ia sentar lá a bunda dele lá só pra dizer, olha, voltei pra Fórmula 1, olhem pra Alpine. Obviamente, ele quer mostrar resultado. Só que eu não tava esperando. Tipo, ele mostrar resultado. Se ele não mostrasse resultado nenhum, ele ia falar, ah, não, tudo bem. Ok, mas ele tá fazendo o papel dele lá, reestruturando a equipe. Mas agora não. Agora ele realmente parece que se ajeitou ali, pelo menos nessas últimas pistas, e tá conseguindo ir melhor que o Ocon, que era um cara que já tava na equipe antes. E pontuando aí, só que a Alpine ficou pra trás em relação ao Aston Martin, né? A gente não teve nenhum piloto da Aston Martin pontuando essa corrida, mas eles ainda estão atrás da Aston Martin. A Aston Martin parece estar, aquilo que a gente falou, mais equilibrada com os seus dois pilotos. A Alpine ainda parece que... A gente não entendeu ainda o que a Alpine é, né? A gente não entendeu se a Alpine é uma equipe ok ou não é, porque quando um piloto tá bem, o outro tá ruim. Mas o Alonso, né, tirou o sonho de todo mundo, que era ver o Russell por fim pontuando. Nossa, mas a galera tava puta! Tava falando, não deixassem ele lá! Gente, brava de Deus, isso é corrida! Corrida, né, cara? Você tá falando do Alonso. Você acha que o Alonso vai desistir de um ponto que seja? Obviamente que não, gente. Por favor. É triste. É realmente triste, porque todo mundo queria que o Russell pontuasse. E foi nas últimas, nas últimas, né, na corrida que ele perdeu aquele pontinho. Mas, gente, é natural. Não vão culpar o Alonso por causa disso, não. É, não. O George Russell fez o que pôde ali. O Alonso não quer saber, não, cara. Não pode ter peninha de ninguém, né? Não formar mais na Fórmula 1. Ninguém tem peninha de ninguém ali pra te mandar embora. Então, o cara tem que sair e passar mesmo. Realmente, o Alonso, o grande novato do ano, a juventude dele, tá fazendo toda a diferença aí nessa Alpine. E já que você falou da Auston Marte, também vamos falar da Auston Marte e não teve uma corrida muito boa, né? Meu Deus! O Vettel ainda quase saiu voando ali num acidente com o Kim. Kim, coitado, idoso. Não jogou a seta pro lado ali. O óculos de grau não tava muito bem e acabou acertando ali o Vettel. Mas ficou tudo tranquilo ali. E o Vettel deu uma boa melhorada, né? No início a gente tava meio preocupado assim, né? Meu Deus, vai tomar um pau do Stroll, cara. E o Stroll também, a gente tá falando assim, mas o Stroll se mostrou um ótimo piloto já. Mas mesmo assim, a gente tava meio preocupado e ele deu uma boa renascida, né, cara? Não, eu acho que realmente, se eles acertarem esse carro pro ano que vem, por exemplo, a gente vai ter, tipo, dois pilotos brigando justamente com a equipe. Eu acho que o Stroll e o Vettel montariam uma dupla boa, o Vettel conseguiu se adaptar. E realmente, o resultado de ontem foi uma questão de equipamento. porque, assim, a Aston, eles estão conseguindo tirar do ruim desempenho que eles têm no Qualy, eles estão conseguindo tirar um bom desempenho na corrida por meio de estratégia. E, no caso de domingo, na corrida da Áustria, eu não sei o que aconteceu exatamente. Eles realmente seguiram, acho que, o plano deles. E a ideia era que desse certo, porque eles pararam bem cedo e não pararam mais. Mas as pessoas na frente deles estavam parando e estavam voltando à frente deles. Então, realmente, eu acho que o carro não fez o papel que precisava. Não foi uma questão de flotagem. Eu não acredito que seja isso. E, no final, ainda teve aquele encosto ali que eu não sei explicar o que aconteceu. Nem o Vettel ainda sabe explicar. Ele ficou, tipo, ele nem queria xingar o Kimi, coitado. Não queria xingar o amigo. E aí, eu acho que ele não me viu. E eu fiquei, gente, o que está acontecendo aqui? Então, foi um final de semana triste, assim, para a Aston Martin, mas, assim, eu ainda acho que eles vão continuar, vão conseguir pontuar nas próximas corridas, sabe? Foi só uma queda de momento. É, não, também acho. A Aston Martin consegue, os dois pilotos conseguem gerir os pneus muito bem, né? Dá para ver que eles fazem sempre extintes mais longos, né? Acho que dessa vez foi mais curto, não deu certo. O negócio é esticar o... De que dá certo. E o... Que mito, que mito, o Heikner também, grande fã dele, né? Mas, realmente, ele esqueceu de jogar a seta ali. Eu acho que ele ia tentar passar o Russell, né? Falou, vou passar aqui. Mas aí já estava o Vettel ali, aí levou os dois. Embolou. Graças a Deus, o Russell não foi junto, né? Do jeito que o Russell é azarado, né? É, horror! A chance era os dois carros de pegar o Russell e ir todo mundo junto para a Brita, né? Mas, dessa vez, a zica do Russell não conseguiu dar bem. Não, exato. Ainda podia... Meu Deus, ele é tão azarado, gente. Eu não consigo. Ele tem que tomar um banho de sal grosso, esse menino. Porque quantas vezes, esse ano já, ele esteve na zona de pontuação e alguma coisa, tipo, tirou ele de dó. O da Estíria foi o pior de todos, porque o carro estava muito bem. Ele estava noitado, dando um calor no Alonso. Aí, quando trocou, deu um problema lá, numa pressão lá. Nem lembro o que era, só sei que... Na entrevista, ele falou que era uma coisa muito rara de acontecer. Eu falei, meu Deus, só acontece coisa rara com esse garoto. Ele estava muito bem, né, cara? portanto, a gente falou da Williams, né? Tem o George Russell, né? E o Latif, né? O Latif como piloto, você acha que ele é um cara legal? Ai, meu Deus, gente. Olha o medo, porque eu tenho umas amigas aí que estão fãs do Latif, que eu não quero falar mal e apanhar depois. Mas, então, aqui o Latif, eu não consigo ter uma opinião sobre ele, porque, para mim, ele está em uma zona, assim, de pilotos que, eles estão ali para ser ultrapassado por bandeira azul, entendeu? Eles existem para, possivelmente, talvez, atrapalhar os líderes. Sei lá, e é ruim falar isso do Latif. Eu acho que, na base, ele até entregou alguma coisa, mas é aquilo. Está na Williams também. Não é só o George Russell que sofre com o carro. O Latif também sofre com o carro. Só que o George Russell é muito talentoso. Então, é aquele cenário que a gente tem com o Hamilton e Bottas, entendeu? Tipo, o Hamilton é muito talentoso. Então, é óbvio que ele vai ter resultados muito melhores que o Bottas, mas isso não quer dizer que o Bottas é ruim. Eu acho que aqui a gente pode fazer um parâmetro assim. Tipo, o Russell é muito bom, então ele consegue tirar muito desse carro, que é muito ruim. E o Latif não consegue tirar do carro ruim, mas isso não quer dizer que ele seja um piloto ruim. Mas, daí, ele tem aquilo que cobra, ele também é um piloto pagante. Então, assim, ele tem que se provar. O Stroll, eu acho que conseguiu se provar. O Stroll é alguém que hoje sai indefesa. Hoje eu falo, gente, esse papo aí que pagou é, realmente ele pagou a vaga dele, mas ele tá mostrando serviço. Então, vou parar de cutucar o menino. Agora, o Latif precisa fazer isso também pra, né, dizer, ó, eu não roubei a, quer dizer, ele roubou a vaga de possivelmente alguém mais talentoso. Mas, eu mereço estar aqui. E ele ainda não fez isso, né? Não sei se vai conseguir fazer o Jason Williams. É, eu acho que como piloto, eu acho o Latif um cara muito legal. Porque, tem muito o que falar dele. Mas, como você falou, o Stroll, o Stroll realmente já se provou, entendeu? Claro, ele tem um pai multimilionário e comprou uma equipe pro filho, mas ele já se provou que é bom. Se ele continuasse sendo ruim, aí tudo bem, né? A gente podia falar, mas ele já provou que evoluiu, né? Acho que o erro dele do Stroll é porque entrou na Fórmula 1 muito cru. pulou categoria, né? Claro, o pai milionário falou, compra a vaga aqui pra você, filhão. E aí, pô, ele foi tendo que aprender na marra, né? E o interessante, assim, eu acho que, não querendo defender milionário, porque eu não tô aqui pra defender gente rica, mas é, o Laura, esse Stroll, o pai do Lance, ele é alguém que é muito fã de automobilismo. Então, ele não só simplesmente comprou uma vaga pro filho, ele tá lá ativamente, né? Dentro da equipe. Então, isso é interessante, tipo, não veio do nada, ai, meu filho tá afim de fazer isso, vou lá comprar e ele que se vire. Não, ele tá ali constantemente, ele dá dinheiro pra equipe, ele vê o que a equipe tá fazendo, porque ele também não quer que o filho dele fique uma equipe ruim, ele quer que vê o filho dele ganhar, acredito eu. então, eu achei que foi até algo que, por exemplo, Drive It Survive, a série mostrou que eu achei muito legal. Foi um lado muito legal que eu olhei pra dentro, acredito que eu tô defendendo o milionário, mas eu acho que é muito bom ver o Stroll realmente, tipo, por fim mostrando e tal, e eu acho que ele é alguém que também possivelmente pode amadurecer bastante, assim, diferente do outro cara lá, que a gente não gosta de citar o nome, que tá lá junto com o Mick Schumacher, que, cara, pra mim aquele cara é um surto coletivo. É, aquele cabeça de pi... Aham, isso aí. Eu sei qual é. Mas o o Laro Stroll é um burguês safado, mas ele é legal. Ele é... Botou a... Ele botou a Aston Martin de volta na Fórmula 1, Martin Cúnica, né, cara? Então, ele é um burguês safado legal. É, exato. Então, a gente, ó, a gente tá faltando falar da Alfa Romeo, né, nosso Kimito, o grande Giovinazzi, o nosso Jesus Italiano. Nem viu o Giovinazzi nessa corrida. Nem sei onde que ele terminou. É, também não sei, cara. Ele correu o Giovinazzi? Ele correu e terminou na frente do Kimi? É, porque o Kimi bateu, né? É, o Kimi bateu, é terminando a frente do Kimi ainda, né, cara? Mas... 14º. Tá aí, né? O Giovinazzi também, ele entra na categoria que, como piloto, é um cara legal. Ele parece que é um cara legal. Cara é gente boa. Tem cabelos sedosos, então isso também é uma coisa que... É o que a gente tem que falar dele. É, ele é um cara legal, tem o Kimi lá do lado dele, o Kimi lá, cota de aposentado na Fórmula 1, né? Tem que ter aquela cota de idoso, então tá lá, o Kimito, o grande Kimi, o Raikkonen, o Kimi eterno. E tem a Raiz, né? A Raiz, o Chumakito ali pagando os pecados e o glorioso aí, cabecinha aí de nós todos, né? É, numa constante de sempre terminar em último, né? O carro número 9. E daí o Mick Schumaker sempre terminando em penúltimo. Às vezes aparece em antepenúltimo. Mas, é triste ver ele nesse carro. É bem triste. É verdade. Tá pagando todos os pecados, né? Será que ano que vem, no próximo... Esse ano que vem, né? Ficar muito tempo aí na Raiz também é sofrimento, né? É, não. Eu acho que... Nossa, precisa aí. E daí é aquilo a vaga da Alfa Romeo. O que vai ser? O Kimi Raikkonen vai sair ou não? Eles vão chutar o Giovinazzi? Porque, pra mim, o lugar que ele tem pra ir é a Alfa Romeo agora. Porque ele não vai ter uma vaga na Ferrari já. Então, vai ter que subir degrauzinho, degrauzinho. E eu acho que, possivelmente, a Alfa Romeo é a oportunidade dele pra mudar ano que vem. Só que aí é a questão como vai ser a dança das cadeiras, né? Que a gente acredita que vai começar a sair pós-Silverstone. Mas, é isso, o Kimi Raikkonen vai aposentar? Cara, o que mais você quer fazer? Aí, na Fórmula 1, você vai continuar, vão manter o Giovinazzi, tem aquilo também do Giovinazzi ser piloto italiano. Então, não sei, talvez a equipe quer manter ele exatamente por isso. Aquela mesma questão do Tsunoda em relação à Honda, sabe? Então, não sei. Mas seria um cenário bom, porque aquilo que eu falei sobre o Russell, de estar três anos gastando tempo lá na Williams ruim, é a mesma coisa pro Mick Schumacher. Pô, não pode deixar o cara morrer lá naquela raça. É verdade. Coitado do Schumacher, né, cara? E o Kimi, eu acho que ele tá esperando o filho dele ficar maior pra ele correr com ele. Eu correr junto, claro. É. Aí depois ele encerra os 52 anos. Então, eu acho que que ele tá esperando isso. E o Giovinazzi que eu não sei, né? Ali tá ali. Às vezes faz uma corrida boa, às vezes faz uma mais ou menos. É, não. Do nada o Giovinazzi aparece assim, sabe? Tipo, a gente fica, nossa! Mas, né? Do nada sobe. É, é. Pelo menos ele, os cabelos dele são legais. Eu não sei como a L'Oreal não patrocina. Não patrocinou ainda. Incrível, incrível. Ele tá perdendo, a L'Oreal tá perdendo um grande nome aí, pera, né? de garota propaganda. Com certeza. É, falamos do grid todo, já falamos da corrida, agora eu quero saber um pouco sobre você. Quero saber como, né? Você já falou que desde 2007 curte a Fórmula 1, né? Começou lá com o Hamilton, Alonso na McLaren, aquele grande, grande ano do Spygate. Mas eu quero saber como você começou, como você decidiu, assim, vou fazer uma página no Twitter e vai se chamar a garota da Fórmula 1. Então, é... Eu, como eu disse, desde 2007, então, eu tinha 12 anos quando eu comecei a assistir Fórmula 1 e naquela época eu já queria ser jornalista. Já tinha o sonho de ser jornalista e coloquei isso na cabeça já com 12 anos e foi isso que eu fiz. E eu sempre gostei de esportes, não só Fórmula 1, eu sempre acompanhei futebol, basquete, nossa, época de Olimpíadas era a minha época preferida, assim, da vida. Minhas férias da escola eu ficava só assistindo Jogos Olímpicos, assim, até Jogos Inverno eu assistia, eu amava esporte, então eu sempre quis trabalhar com esporte. Eu fiz a faculdade, nunca na minha cabeça passou a fazer qualquer coisa em relação a automobilismo, eu só era simplesmente uma fã, nunca pensei, ai, vou tentar trabalhar com automobilismo. Daí, quando eu fiz uma especialização em jornalismo esportivo, eu comecei a produzir alguns textos sobre automobilismo mesmo, porque basicamente todo mundo que tava na sala comigo produzia só sobre futebol. Eu falei, ah, não, eu não vou ser mais uma de falar sobre futebol. Então eu comecei a trabalhar, tipo, fazer coisas pra faculdade mesmo, pra especialização, fazer coisas sobre Fórmula 1. Então eu fiquei, é interessante. Só que é aquilo, eu fiz jornalismo exatamente porque eu queria fugir de exatas. E, gente, automobilismo é pura matemática e física. Então, até pra quem tá escrevendo sobre, você tem que entender sobre questões aerodinâmicas, você tem que entender sobre todas as leis, regras possíveis da física, pra entender como esses carros funcionam, como essas disputas funcionam, por que que os carros não conseguem ficar tanto tempo próximos um do outro, os desgastes e tudo, mas tudo isso vem de física, né? Então, tipo, isso também me afastava um pouquinho do automobilismo. A criação da Galera F1 foi depois de formada. Eu me formei, não consegui achar nada na minha área pra trabalhar. Tipo, nossa, eu tava frustrada pra caramba, mas eu ainda tinha essa paixão aí por Fórmula 1. E foi por causa de um comentário infeliz de Facebook que eu decidi fazer a Galera F1. Basicamente, tava eu lá comentando em uma página, falando sobre Fórmula 1 igual todo mundo. E era uma polêmica. Então, tinha gente concordando comigo, gente discordando, mas, tipo, quem tava discordando tava uma discussão super saudável, sabe? Tava simplesmente discordando e falando os pontos deles. Ok, ok. Daí, por fim, chegou o indivíduo óbvio, machista pra caramba, e falou pra mim, é... Ai, você nem devia estar comentando sobre Fórmula 1. Seu lugar é lavando uma roupa. Vocês não têm noção. É... Eu chorei lendo aquilo, sabe? Porque eu já tava formada. Tipo, eu já sabia o que eu queria da vida, sabe? Pô, eu pagava minhas contas, eu não tava trabalhando na minha área, mas eu tinha um trabalho. Cara, eu era super independente e tudo mais, e, pô, a pessoa me resumiu a lavar uma roupa, eu não podia dar a minha opinião porque eu sou mulher, sabe? Daí, tudo isso meio que a frustração de não estar trabalhando na área, esse comentário me atingiu muito. Eu disse, tipo, porque se eu tenho aí os elementos, eu tenho a possibilidade de fazer um blog, um site, ou qualquer coisa assim, por que eu não mostro que realmente, tipo, mulheres podem falar do que quiser? Daí, veio agora a DF1, e o nome é bem disso, assim, garota da DF1, é uma garota que tá escrevendo pra vocês e ela pode falar de Fórmula 1. Então, assim, surgiu a garota da DF1, foi de um ataque machista no Facebook e da minha frustração de não estar atuando na área. Então, foi um meio de eu atuar da minha área, entendeu? De eu mostrar o meu trabalho e tudo mais, e é por isso que a garota da DF1 tá aí hoje também, porque eu também quero mostrar o meu trabalho. Então, quando eu vou pra uma entrevista de emprego, por exemplo, na área, perguntar, você faz alguma coisa? Você tem alguma experiência? Eu já falo, ó, eu tenho um site de automobilismo, eu escrevo sobre, você quer conferir como eu escrevo? Tá aqui, então também me entra muito no currículo, mas surgiu daí, surgiu de pura frustração e ódio no coração, surgiu a garota da DF1. É, foi na força do ódio a criação, né? Já estou aí há três anos, vou falar de todos os projetos que eu já fiz na minha vida, porque, ó, tive muitos projetos, desisti muito cedo, sabe? Não deu um boom rápido e eu desistia. Esse foi o projeto que tá mais durando, assim, eu tô com ele há três anos e tô muito feliz, assim, porque realmente me deu uma visibilidade que eu não, não imaginava que eu ia alcançar, sabe? Tanto que você tá aqui, pô, eu te conheço por causa, sei lá, da DF1, por causa do Twitter, porque a gente fala de automobilismo, então isso é muito legal. É, bem legal mesmo, o que a Fórmula 1 nos traz, né? Eu tô em automobilismo em geral, né? A gente conhece pessoas em comum, conversa, assim, e isso é bem interessante, bem legal o trabalho que você faz, eu admiro bastante. Ah, obrigada. E por eu até te perguntar se você falou sobre o machismo, infelizmente, ainda existe, né? A gente criado, eu como homem, nem sei como a gente é criado num ideal machista, mofoca, aquelas coisas assim, a gente tem que saber se desconstruir, mas eu queria saber pra você, o que mais você já, o que você ouve mais de comentário machista? É aquele comentário, ah, você gosta dos pilotos porque eles são bonitinhos? Ou vem alguém assim e fala assim, tu entende Fórmula 1 mesmo? Fala aí o grid do GP da Alemanha de 1976. Então, vou te falar que mudou totalmente, eu acho que o discurso é você só assiste Fórmula 1 porque os pilotos são bonitos. Nossa, eu escutei tudo isso, já tanto. Lá naquela época que eu falei que eu escutei esse comentário, isso foi em 2015, eu acho, foi em 2015, tava me formando. Era muito mais isso de fazer perguntas, então, se você entende de Fórmula 1, me fala aí quem ganhou, sei lá, em 1900 e bolinha, era mais comum. Agora não, agora o discurso total é tipo, você só assiste porque acha o piloto bonito e tal. E Deus me livre você como mulher colocar uma foto do seu piloto favorito no Twitter, por exemplo. Porque se querem te atacar, vão procurar no seu perfil que você postou. Olha aqui, você postou uma fotinha do seu piloto preferido com o coração. Você só assiste Fórmula 1 porque o piloto é bonito. Então, assim, a gente acaba se privando até de fazer comentários que a gente quer, de mostrar até nosso apoio a determinado piloto porque realmente a gente acaba sendo atacado por isso e tem muita gente, vou te falar, Marcos, tem muita gente que, muitas mulheres que deixam até de comentar, eu já fiz muito isso, de querer opinar em alguma coisa e eu não opinar porque eu pensar, putz, se eu opinar aqui vão me atacar, vão ser machistas comigo, vão falar que eu não entendo, que o meu lugar não é aqui, que eu só gosto porque o piloto é bonito e coisa assim, então a gente acaba se privando também de fazer comentários que a gente gostaria exatamente porque a gente quer evitar isso, isso machuca, isso realmente fere muito a gente, então a gente acaba se privando de comentar as coisas, é claro, eu quis trazer com a Guarda de Filma exatamente essa liberdade de poder falar e tentar não se atingir por esses comentários e também dar oportunidade para outras mulheres se abrirem, hoje a gente vê muitas mulheres comentando sobre automobilismo e não se importando com isso e isso é muito legal, mas realmente eu sou mais alvo dessa justificativa e aí você só assiste automobilismo porque acha que o piloto é bonito. É verdade, é bem complicado isso, um ou dois meses atrás eu fiz um meme do Lewis Hamilton sem camisa e ele falando se você gosta de uma garota você deveria ficar amarela para sair e funcionar comigo. Eu tenho certeza. Ele estava só de toalha imagina se uma menina postasse isso ninguém me falou você gosta dele que é bonito ninguém fez isso para mim mas imagina você ver o nível da parada como o automobilismo claro, melhorou bastante mas ainda está muito aquele negócio que parece que é coisa de menino coisa de menino não pode entrar menina e porra eu sempre deixo claro que quanto mais gente comentar de fórmula é melhor quanto mais gente para conversar é melhor independente de ser homem se é mulher opção sexual dele opção de qualquer coisa eu acho que quanto mais gente para conversar fórmula é melhor porque quando eu comecei eu comecei porque eu não tinha ninguém para conversar de fórmula do meu lado eu tinha só eu tinha meus amigos mas eles assistiam ocasionalmente e eu assistia todo domingo eu vou falar onde sobre isso então tem que abrir um espaço na internet para poder falar isso e acho que é o que a maioria das pessoas fazem tantas mulheres assistem gostam tem todo esse problema de poder falar de comentar alguma coisa e vir um comentário machista é bem complicado mesmo e é um longo caminho a percorrer para melhorar isso está melhorando mas ainda falta muita coisa mas o bom é que a gente já vê resultado eu acho que a gente já vê realmente resultado eu acho que a gente estar falando disso já é muito importante e eu vejo também é eu quando eu assisto Corrida Interlagos eu fico no setor A eu já vejo uma mudança muito de brincadeiras que eram feitas lá eu já vejo tipo já vi tipo o cara mais velho puxando o amigo falando cara não faz esse tipo de comentário porque não é mais legal tipo então realmente é eu já vi via tipo na minha frente a mudança sabe é tipo mudança de pensamento e eu acho que a gente falar aqui já já ajuda também as pessoas que estão vão estar escutando esse podcast pô vai que já fez um comentário machista e nem percebeu tipo que tava ferindo alguém ou que tava sendo errado então é legal a gente tá discutindo isso aqui não é verdade é isso que você falou é muito importante que realmente antigamente a gente ouvia muita coisa assim ah se tem mulher não leva se tem namorada não leva é melhor ficar em casa ficar mexendo ficar aí realmente pelo menos como você já falando a experiência que eu nunca fui em Terlago mas as pessoas falando já dá uma melhorada bastante já devia que dava pra melhorar e ficar como eu falei quanto mais gente comentar de Fórmula 1 é melhor e em relação até ao jornalismo automobilístico né cara pô a Mariana Becker principal repórter mulher e ela é excelente repórter tem a Juliane tem a Juliane Serazoli também isso até de uns anos pra cá também melhorou bastante antigamente sempre tinha um repórter homem na Globo sempre teve aquela tradição que a Mariana quebrou e de repente abriu a porteira digamos assim sim e elas são não é só ser mulher elas são profissionais boas demais assim boas demais pra mim no Brasil quem mais consegue representar e trazer qualquer coisa de Fórmula 1 a um nível de profissionalismo impecável é as duas é as duas não consigo pensar em mais ninguém a Mariana Becker e a Juliane Serazoli realmente elas abriram portas assim com certeza haver sofrido bastante né mas foram muito competentes né cara e agora te perguntar o que o perfil te trouxe você já falou que já mostra até inclusive entrevista de emprego mas o que coisas boas que ele te trouxe assim ai muitas coisas por exemplo a gente tá falando de repórter e tudo mais o Marcelo Correge é um que foi repórter da Fórmula 1 por muito tempo pela Globo ano passado até foi ele que cobriu por ele morar em Londres né e toda a questão da pandemia então acabou sendo ele ele é alguém que acompanha meus textos que já falou dos meus textos que já veio conversar comigo em off dando dicas e essas coisas e cara isso como profissional eu tenho o Marcelo Correge como um dos meus jornalistas preferidos nacionais assim eu adoro ele então tipo pô ter ele na minha DM falando cara li seu texto achei muito legal e tal isso é sensacional também já aconteceu ai isso é maravilhoso mas já aconteceu e das pessoas tiram foto pra mim em Interlagos juro eu andando assim e do nada surgiu alguém falando você é garota de filme? você tira uma foto comigo? cara isso é sensacional isso deve ser sensacional mesmo cara eu imagino a alegria que a pessoa acompanha seu trabalho e te vê assim é porque gente eu não sou nada eu só estou escrevendo texto só que é muito legal ver que alguém gosta tanto do seu trabalho que te reconhece nunca me viu na vida e quer uma foto comigo então é muito legal e também o tamanho da carreira de filme também me deu a oportunidade por exemplo de escrever no site da Juliana Serrazoli ela abriu vagas pra algumas pessoas então tipo ela me deu a oportunidade de escrever lá e divulgar meu trabalho lá então isso é sensacional também o site também o Castilho de Andrade que é o o diretor de imprensa de Interlagos né ele também acompanha o site ele já veio falar comigo em Interlagos também então acaba criando vamos assim dizer algo muito importante pra quem trabalha com comunicação que é o o network né ali conhecer pessoas é isso que abre portas pra você então é algo que Garota F1 me trouxe tanto que pô eu tô aqui conversando com você porque comecei lá você conheceu o meu site e tudo mais e ao mesmo tempo eu já fui convidada por um monte de outros podcasts lives e tudo é pelo meu trabalho na Garota F1 então eu realmente é é portas vão acabar se abrindo eu acredito no futuro assim de uma maneira mais efetiva mas agora sim é essa experiência que eu tenho a oportunidade de escrever em sites de jornalistas renomados ter jornalistas vindo falar do meu trabalho pra mim ter gente reconhecendo o meu trabalho em Interlagos me pedindo fotos então é realmente sensacional é bem legal mesmo né e você vários podcasts requisitados aí vem no meu que eu tenho um preparado muito obrigado é super legal estar aqui que bom e tirar foto também é legal então se um dia eu for em Interlagos vocês quiserem tirar foto comigo der eu tava com muita vontade de ir esse ano mas aí veio a pandemia né cara eu desanimei eu tenho filho pequeno eu tenho filho pequeno então eu não quero arriscar então ano que vem quem sabe se tiver algum burguês safado aí ouvindo quiser pagar o ingresso pra mim e quiser bancar aí o ingresso agradeço aí de coração mas é isso olha muito legal o bate-papo que a gente tá fazendo aqui eu quero antes da gente chegar aos destaques finais perguntar do próximo GP né cara o próximo GP vai ter Silverstone vamos ter corrida sprint corrida sprint no sábado digamos que a chance da vida de Valtteri Bottas no sábado meu Deus que porra é essa Fórmula 1 eu não tô conseguindo aceitar essa merda ok Silverstone minha corrida preferida é meu circuito preferido eu amo Interlox mas Silverstone é tudo pra mim eu amo aquele lugar quero muito assistir uma corrida lá tipo é um sonho assim real então quando chega a corrida sempre me anima por mais que ano passado a gente teve uma corrida bem morna até o o o pneu do Hamilton estourar na última corrida foi o que de fato emocionou é eu acho tipo o Silverstone sensacional o fato das curvas serem super rápidas meu Deus 300 por hora uma curva eu acho incrível e a gente vai ter esse novo formato então é algo é diferente é algo que a gente tava eu tava discutindo com o pessoal lá do boletim do paddock que pô eles podiam ter testado isso agora na Áustria já que a gente teve duas corridas seguidas lá né por que que não tentaram esse formato lá por exemplo ia dar uma uma mudada né mas ok deixaram pra Silverstone porque Silverstone é tradição tradicional e tudo mais então vamos tentar isso aqui eu acho uma zona uma bagunça quando eu falei pra pessoal que é leigo de Fórmula 1 comentei com os amigos nossa vai ser assim vai ser decidida em corrida curta é o grid eles falaram tá mas como que vai ser decidida a largada dessa corrida curta eu falei ué fazendo a porra de uma classificação na sexta quer dizer você tá mudando o negócio pra que mas ok vamos ver o que vai dar é então a chance talvez pro Bottas de fato mas não só isso porque a gente vai ver aí como eu tava falando desde o início a configuração de como vai ficar esse campeonato com a Mercedes atualizando o carro né eu acho que essa é outra expectativa de ver se a Mercedes vai conseguir dar uma resposta depois da corrida e o Toto Wolff veio ai mas a gente vai conseguir uma dobradinha terminar 30 segundos na frente eu falei aham tá bom cara acredito só vendo então realmente vai ser um ponto muito radical de mudança em relação ao campeonato Silverstone e também em relação a ver como de fato vai funcionar essas corridas curtas e se vai ser legal se vai ser interessante se é algo que a Fórmula 1 de fato tem que investir ou eles realmente estão gastando tempo e não vai dar em nada e tem a questão da pontuação é algo que também eu ressaltei em alguns momentos é claro agora o Max está com uma grande vantagem mas quando a gente estava lá no início que estava mano a mano Hamilton e Verstappen eu estava até pensando cara é capaz que com esses testes de corrida curta seja a definição do campeonato no final do ano pode ser que com o fato de o Hamilton ter conseguido uma polha a mais nesse formato ele conseguiu três pontos porque agora vai valer pontuação ele termina lá no final do ano campeão por causa disso então também tem tudo isso que eu achei ai eu não sei tem gente que defende que tinha que dar pontuação para a pole position eu não defendo isso porque eu acho que campeonato seria decidido por causa de treino entende eu acho que realmente só tinha que pontuar na corrida então são mudanças aí que a gente vai ver se vai ser bom ou ruim já teve mudança que a Fórmula 1 fez que eu achei que ai meu Deus tipo o Reilo o próprio Reilo foi algo que eu falei ai que horror que coisa horrorosa não quero e pô provavelmente estava errada gosto pode manter salvou a vida do Grosjean então está tudo bem então pode ser que desse primeiro momento corridas curtas para mim não pareçam atrativas mas se mostrem e é isso que a gente vai ver em Silverson a gente vai ter a primeira experiência disso então eu acho que é um final de semana que para você que está escutando o podcast não acompanha os treinos só vê a corrida é um final de semana que vale a pena ver os treinos porque você vai ver realmente como pode ser talvez um futuro formato e como isso pode mudar até mexer ali um pouco as coisas é verdade eu sábado essa corrida sprint eu vou fazer que nem eu fiz com um play-in da NBA vou esperar para ver eu vi achei uma tremenda bosta os fãs da NBA me discutem foi uma bosta vamos ver se pode ser que eu esteja enganado eu vou tentar ir de coração aberto assistir esse corrido sprint para ver se vai ser legal se vai ser interessante se o Bottas mesmo é o leão de sábado mesmo vai ganhar se ele ganhar isso aí é o leão de sábado vamos aguardar para ver e é isso muito obrigado mais uma vez pela presença aqui super bate-papo infelizmente tudo que é bom tem que terminar um momento e o podcast está terminando queria que você deixasse o destaque final deixasse as suas redes sociais se você quiser deixar o seu pix vai com um dinheirado depois por favor então Marcos muito obrigado mais uma vez pelo convite eu adoro participar de podcast pode me chamar sempre eu gosto de falar até quando a corrida é ruim não foi o caso de ontem do último domingo mas até quando a corrida é ruim eu acho coisa para falar então pode me chamar então muito obrigado pelo convite espero que quem tem ouvido tenha gostado desculpa aí as brincadeiras ou coisas assim desculpa relembrar momentos ruins do Véter Foi mal gente foi mal mas é muito obrigado se vocês ainda não me conhecem eu sou a Galadef1 em todas as redes sociais no Twitter Facebook Instagram e eu também tenho um podcast é o Punta Talks todo dia 5 do mês eu tenho uma convidada mulher para falar sobre automobilismo então se vocês quiserem me acompanhar lá também e eu tenho o site galadef1.com.br um beijo espero que vocês tenham gostado e até uma próxima obrigado Marcos eu que agradeço pô tá sempre convidado aí quando quiser só que estiver passando por aí você bate na porta que será sempre bem-vinda galera e muito obrigado aí a vocês mais uma edição do PodPitch lembrando vocês que em breve voltaremos não sei se vai voltar não no próximo porque que fanaticão tá enrolado com outros projetos mas a gente volta pelo amor de Deus não me abandona não tá por favor e voltamos até a próxima valeu galera tchau tchau